E eu falo, falo de negócio de ufologia. Ah, não existe, não sei o quê. Aí, tal. E, cara, os caras vêm com tudo. Aí vem com os casos clássicos, né? Que a gente conhece, né? Não, mas e o ET de Varginha? Tava lá, ó, não sei o quê. E o... É sempre os três, né? Aqui no Brasil é Operação Prato, Noite Oficial dos OVN, eu te falei, né? Não, porque o piloto, ele confirmou lá que ele não sei o quê. Confirmou, cara. Pode pegar toda a entrevista dele aí, não tem nada. E o ET de Varginha ficou famosão. São os três, né? Sim, né? Que ninguém aguenta as explicações mais simples, né? Não aguenta. Tem que apelar pra fantasia. Não, é que nem eu disse ontem na live do Gontijo. Eu falei assim, o que é mais provável na Noite Oficial dos UFOs? Se a gente for considerar duas explicações. Que ali realmente era um monte de descovador? Ou que ali é um contexto, talvez, de espionagem russa num contexto de União Soviética? Porque teve também essa hipótese, né? Mas se a gente for considerar essas duas, qual seria mais plausível? Vamos por uma eliminação. A gente tem algum exemplo de algum descovador em mãos? A gente tem algum exemplo de extraterrestre em mãos? Não tem nada. Então, baseado pelo contexto histórico e tudo mais, leva a crer que aí é outra hipótese mais provável de ser a verdadeira. Mas, claro, na ausência de grandes informações, a gente faz suposições mais realistas, né? Baseado no que a gente tem. Exatamente. Não, é isso mesmo. E aí, a gente está até falando, né, cara? Que teve esse negócio terrível aí no Senado. Não foi nem como, foi no Senado, né, cara? No Senado. Isso que foi pior ainda, né, cara? E foi praticamente uma sessão espírita misturada com ufologia no Senado, com crianças, gente da escola assistindo, né? Acreditando na palavra daquelas pessoas que pareciam apenas, pela roupa formal, serem autoridades em algum tipo de assunto, quando, na verdade, não eram em nenhum tipo de assunto, né? Exatamente. Falando essas coisas completamente absurdas, como, por exemplo, vida em Saturno. Não, pelo amor de Deus. Quem fala uma coisa dessa não está preocupado com nenhuma evidência. E o pior é isso, né, cara? Com criança. Para quem não sabe, aí, dia 24 de junho, fala a verdade, eu nem sabia disso, viu? Mas eu vi agora, aqui, antes de começar. Tá, dia 24 de junho é comemorado o Dia do Disco Voador, que já é um nome meio esquisito, mas é Dia Mundial do Disco Voador, por causa do avistamento do Kenneth Arnold em 1947, logo na sequência ali, o caso Roswell, né, que teve nos Estados Unidos. E aí o Senado, que não tem nada para se preocupar, né? Nada, já que vivemos num país, assim, super desenvolvido, falou o seguinte, por que não fazer uma sessão, em homenagem aos 75 anos do dia do Disco Voador? E aí chamou a galera lá, chamou criança, e aí são esses absurdos. Aí o vídeo, entra lá na página do Senado, lá no site do Senado, tá lá a sessão inteira, e assistam, cara, se vocês tiverem estômago, né? Eu tive paciência de ver três horas da sessão. É, não, é durinho. Três horas de tortura. É, não, é tortura. E aí eu falei assim, não, peraí, eu vou enumerar esses pontos aqui para poder rebater. Não dá, porque é tudo. É tudo, cara. É tudo. É pegar o vídeo inteiro e... Aliás, fica aí, ó, o Filipão, cadê o Jaime? Ó, o Jaime. Vai lá, cara, porque tem conteúdo ali para você criar react, cara, para o resto da vida, cara. Esse vida em Saturno é um negócio, cara. Eu acho que o cara não sabe nem o que é Saturno, sabia? Eu acho que ele não sabe. Ele não pode saber. Senão ele não ia falar uns absurdos disso. Então é isso, pessoal. Que é assim, você pode falar... Igual a gente estava falando aqui. Ah, não, porque ufologia, pô, mistura ali com a ficção. Mas olha onde que os caras chegaram. Sim. Olha onde que os caras chegaram. O negócio já se tornou quase que uma religião, praticamente, né? É, então, mas, pô, tá ali. Aí você tem as crianças ali assistindo. Você tem... Isso é muito... Cara, eu acho isso aí muito preocupante, cara. De verdade, entendeu? Eu, por exemplo, não gostei da forma como o Gervard enfatizou com todas as letras que a ufologia era uma ciência. Porque, para mim, causou uma desinformação tremenda aquilo. Exatamente. E aí eu tentei explicar assim, principalmente na live do Gontijo, eu falei assim, bom, se o Gervard é tão convicto de que a ufologia é uma ciência, então, primeiro de tudo, qual é o objeto de estudo da ufologia? Se a gente fala que é um OV, é um objeto não identificado. Então, pode ser qualquer coisa. E agora já nem é o OVNI mais, né? Agora é o APIC, né? Que é o fenômeno, né? Que eles falam. Eu me recuso a usar isso. Sinceramente. Mas olha uma coisa interessante. Quando a gente fala de pseudociência, normalmente, até as pseudociências têm algum tipo de objeto de estudo. A psicanálise vai ter o fantasioso inconsciente, o fantasmagórico inconsciente. A parapsicologia vai ter os poderes psíquicos que ninguém nunca viu. Mas vai pressupor que todos aqueles truques ali têm algum mecanismo ali oculto subjacente. E na ufologia, eu acho que é a única, assim, que realmente não tem um objeto de estudo. Porque, como é um OVNI não identificado, né? Num dado momento, se a gente deduzir que aquilo é um fenômeno atmosférico, então, tecnicamente, seria um objeto da astronomia, da geofísica. Da meteorologia. Da meteorologia. Exatamente. E aí, se for uma coisa como, por exemplo, e eu citei um exemplo ontem, de uma foto que uma pessoa tirou do céu e, do nada, apareceu uma manchinha preta. E quando a gente for analisar um inseto passando no momento da foto, já seria uma coisa dos profissionais de foto. Isso. Então, não tem objeto de estudo. Tecnicamente, é uma pseudociência vazia de conteúdo. E que tipo de conhecimento a ufologia produziu? Que tipo de periódico a ufologia tem para ser tratada como um tipo de ciência? Não tem. Fora que você ainda coloca em cima disso tudo o método científico, as etapas ali, eles não passam em quase nada. Então, tem uma questão que eu acho que até vale a pena mencionar, que eu acho que é um erro até no ensino de filosofia da ciência, mas em gente que não tem muita experiência. Sempre se fala que uma hipótese científica, normalmente começa com observação. Só que eu acho isso um erro. Acho que começar com a pergunta, né? Não, não. Porque, olha só, tem uma coisa mais delicada ali. Observação nem sempre faz parte da investigação científica, porque tem coisas que são inobserváveis. Se a gente falar de teoria de cordas, ninguém observou elas. O próprio Einstein, né? Fez tudo, não observou nada. Não observou nada. Foi uma coisa por pura teorização, aproximação e tudo mais. E tudo experimentos mentais. Experimentos mentais, fazendo isso. Usando de matemática também. E o mais importante, então, para mim não é a observação. É a compatibilidade com a maior parte do conhecimento. Porque aí, novamente, a gente já consegue descartar um monte de coisas que já não são compatíveis com as leis que a gente conhece. Então, eu acho que essa parte seria importante. E aplicando isso na ufologia, já descarta viagens absurdas, assim, a longas distâncias por curto período de tempo. Exatamente. Já é uma coisa ali para se levar em consideração. E mais essas explicações de caráter extravagante, né? Que o pessoal mais místico apela, como viagem astral, né? Que já tem uma incompatibilidade, assim, com a visão de anatomia e fisiologia de que a gente não tem uma alma. Na verdade, são processos materiais que geram nossa consciência e tudo mais. Exatamente. Então, assim, se a gente já leva essa parte do parâmetro como viável para fazer ciência, que é a compatibilidade com a maior parte do conhecimento, já cai no primeiro, né? A ufologia mesmo já para aí. Aí, se a gente falar que é observação, mas de uma forma vaga... O cara pode pegar e falar, não, mas tem ali, né? E eu vi, gente, eu acho que um fólogo da revista UFO, um dos coeditores, acho que era o Fábio, eu não me lembro o sobrenome dele. Eu vi uma palestra dele que ele já estava praticamente deduzindo que é observação de uma coisa que a gente não consegue identificar e depois a criação de uma hipótese baseada naquilo, como se supondo que aquilo já é uma coisa real. Então, há essa extrapolação do método científico, né? Essa extrapolação também de como os cientistas constroem hipóteses. Sim, com certeza. Um exemplo disso aí, um negócio de observação, é esse aí que o pessoal, que eu estava te falando, que o pessoal está perguntando todo dia, que é o OVNI de Caieiras, né? Que não tem OVNI, não tem nada. Tem um barulho e dois caminhões do Exército. Pronto, só pode ser ET, cara. Tem outra explicação para isso. Nenhuma outra, entendeu? Nenhuma. Busque outra explicação, você não vai encontrar. Então, assim, não. Realmente é muito complicado, né? Mas, assim, cara, eu fiquei abismado com esse negócio aí do Senado, de verdade, cara, porque, pô, cara, estamos aí todo mundo ferrado, os caras discutindo isso, cara. Então. Perdendo tempo, falando do negócio, nada a ver, né, cara? Nada a ver mesmo. Eu já não ia, eu ia até achar ok, mas já não acho que nem é parte deles, se eles fizessem isso num dia da astronomia, por exemplo, fazer uma sessão, porque eu já não acho que não tem nada a ver com esses caras, entendeu? Eles não deviam fazer. Agora, ainda mais mexendo com um negócio desse, né? Porque quando eu vi a primeira vez, eu pensei que ia ser algo na linha do que eles fizeram lá com a galera da Constelação Familiar. Você viu, né? Chamar os especialistas ali para falar sobre as evidências. chamar uma galera, mas chamar a outra galera. Sim, sim. Entendeu? Chamaram a Pasternak, né? Chamar, a Bibi foi, né? É verdade. Foi uma galera lá. Por quê? Chamaram a galera da Constelação Familiar, mas chamaram essa outra galera. Sim. Agora, nesse aí não, né? Isso aí foi uma homenagem, cara. Foi uma homenagem. Homenagem, galera. Pelo amor de Deus, cara. Não sei onde que vai parar isso. Foi um absurdo mesmo. É absurdo, cara. É absurdo. É absurdo isso aí. Pelo amor de Deus. É foda. Tá doido, cara. Bom nem pensar, já começa a dar um negócio. Dá raiva mesmo. Dá raiva, né? Porque a gente tá passando por um momento que a ciência brasileira enfrenta a crise de investimento, né? Não tem verba praticamente pra pesquisa e tudo mais. E aí vai colocar uma coisa trivial pra colocar em debate. Aliás, nem em debate, né? Não, não é em debate, cara. Foi pra fazer propaganda religiosa. Então, se fosse um debate, eu acho que não tem nada a ver. Mas até acharia, que igual foi lá o negócio da constelação. Beleza, mas homenagear aí eu achei muito foda, cara. Aí, sinceramente... Tudo tem limite. Tudo tem, tudo tem mesmo. Tudo tem. Quando a gente estuda filosofia é que a gente fica atento às características mais profundas da pseudociência. Vamos explicar pro pessoal o que é a pseudociência. Primeira coisa. Só pro pessoal ter uma... A base aí. Pseudociência basicamente é uma área que diz do conhecimento, mas não produz um conhecimento de fato, que tenta fingir ser ciência em algum nível. Mas, no fundo, ela não apresenta nenhuma característica de ciência ou algumas características de ciência são apenas parciais. Por exemplo, ela pode ser uma disciplina acadêmica. Pra muitos, isso representa um grau de cientificidade. Só que, no fundo, essa disciplina não age com a mesma atitude científica de outras áreas. E aí, basicamente, é isso. Uma pseudociência vai fingir a ciência autêntica, mas não é só isso. Vai ter que satisfazer alguns parâmetros pra gente considerar que ela realmente está ali naquele limbo. E aí, quando eu disse, essa discussão geralmente invoca o Popper. O pessoal fala que se teorias ou hipóteses não podem ser colocadas à prova com o objetivo de buscar evidências que possam refutar, elas são descartadas como não científicas. A preocupação é com a falsibilidade, com provar falso. Só que, como eu disse, existem N exemplos de pseudociências que são falseáveis ou já foram falseadas, como da astrologia, da parapsicologia. Dá um exemplo da astrologia aí. O simples fato de você presumir que um corpo celeste pode interagir e moldar o nosso comportamento humano é uma coisa que a gente pode testar e provar falcialmente. É uma premissa que a gente já colocou à prova e já viu que realmente ela é falseável e a gente descarta. Ela é falseável e ela foi falseada. Isso daí é um bom exemplo. Agora, outras coisas assim. O pessoal geralmente esquece também de coisas que não são, a princípio, falseáveis, mas a gente toma como uma hipótese científica ou toma como parte do conhecimento científico. Por exemplo, algumas leis do movimento planetário têm premissas ali que elas não são falseáveis. Alguns estudos cosmológicos eles não são falseáveis. Você testa, você pode testar alguma coisa em determinada circunstância, mas você não tem ali como falsear. Teoria de cordas, você não tem como falsear, principalmente pelas escalas de energia que falam. E tem outras coisas que fazem parte da biologia molecular. Então, assim, todas as áreas vai tendo o seu... Vai ter os enunciados não falseáveis. Mas por que a gente, então, dá algum tipo de credibilidade para essas ideias que não são falseáveis? Porque a gente valoriza a evidência positiva, a confirmação e não a falseação. Entendi. O Bungi, por exemplo, ele dá um exemplo num livro dele, acho que é no 100 Ideias. Apenas, assim, ele usa como um exemplo não para você levar a cabo, mas apenas para ilustrar a ideia. Por exemplo, a gente dá o prêmio Nobel a quem refuta hipóteses ou teorias ou para quem confirma? Ah, exatamente. Claro, aí tem aquela questão lá sobre supostas julgadas políticas, indício de quem leva o prêmio. Só que a ideia... Normalmente é para quem está... Sim, a ideia é só desenhar o que a gente valoriza mais. Então, sim, a falseação faz parte? Faz, mas a confirmação... E uma outra coisa que é mais importante, a compatibilidade com a maior parte da ciência. Ou seja, você não vai propor uma hipótese que viola leis e princípios físicos bem estabelecidos. Por exemplo, uma hipótese de alma viola princípio de conservação de energia das leis da termodinâmica. Então, você já vai conflitar uma hipótese dominante ali. Você já vai conflitar um conhecimento dominante. Você já vai conflitar outros ramos da física. Então, não é científico isso. Então, você vê que é muito mais complexo a gente tentar delinear ciência e pseudociência. Não é apenas uma sentença de ser falseado ou não falseado. A questão é, envolve todo um corpo de conhecimento. Aí a gente analisa isso todo. E aí que entra também em discussões com disciplinas específicas. Vamos lá. Psicanálise, por que eu considero pseudociência? Porque, vamos lá, historicamente, o Freud propôs a sua ideia já negligenciando a própria neurologia da época. A descoberta dos neurônios por Santiago Ramon e Carral foi ignorada pelo Freud. Nenhum trabalho de neurologia da época se dos trabalhos do Freud, lá nos primórdios da psicanálise. ela tem hipóteses que hoje conflitam com dados da neurociência. Por exemplo, para a psicanálise, principalmente da linha freudiana, os órgãos responsáveis pela excitação sexual seriam, por exemplo, as genitálias. Hoje a gente sabe que é o cérebro. E algumas hipóteses também tentam falar sobre sexualidade infantil. Hoje a gente sabe que o hipotálamo, que é responsável pela fase de desenvolvimento sexual, não está bem desenvolvido em uma criança até pelo menos uns quatro anos de idade. Então, assim, as hipóteses psicanalíticas elas conflitam com os dados brutos de uma boa psicologia e de uma boa neurociência. E aí vêm outras coisas mais pontuais. Por exemplo, alguma evidência de que esquecimento ou repressão tem conteúdo sexual. São hipóteses que eles nunca tiveram qualquer tipo de evidência para sustentar. É apenas pela palavra de quem disse. Falam assim, você está sofrendo algum trauma porque possivelmente tem uma frustração ou teve algum tipo de experiência traumática na infância. Só que, tipo assim, o método que eles usam para tentar supostamente tirar isso do inconsciente da pessoa não tem como verificar de uma forma científica. Então fica mais ou menos assim, a palavra do psicanalista e aí a questão de aceitação ou não do próprio paciente. Exatamente. É porque esse lance da verificação aí, no caso da ciência, é muito importante. Muito. De verificar e de fazer e de ser aberto e tudo. Então isso aí realmente é importante é onde o pessoal falha e aí que entra na pseudociência. Mas essa análise aí é bem completinha mesmo. Ah, e você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow dá para você virar membro do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só para os membros. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro está bem aqui do lado é menos de R$8, irmão.